O meu nome é Miguel e agora tenho outro nome também, que é Nicky Moss. O que eu faço na vida é produzir música, gravar discos, misturar. Tenho uma editora também que fundei chamada Pontiac e para além de Nicky Moss tenho outra banda chamada Savannah. Nicky Moss é uma espécie de uma oportunidade que eu tenho agora para pegar nas minhas composições e nas músicas que eu vou fazendo, sei que eu vou fazendo sempre músicas e dar-lhes um nome e usá-las em nome próprio porque eu até agora tenho feito sempre isso para Savannah. E agora Savannah está numa altura em que está meio parado, então foi uma espécie de uma janela para eu, em vez de usar as minhas músicas para Savannah, começar a usá-las só para mim. e em vez de lhes dar uma roupagem mais de banda, em termos líricos pelo menos, e falar sobre coisas que se calhar todos partilhamos, este é um projeto em que eu falo só sobre mim, sobre as coisas que eu penso, só sobre as minhas ideias e é isso. Nicky Moss é uma espécie de um diário musical meu. Este último single chama-se Avalanches. É uma música, acho que é uma espécie de uma balada, vá, assim como uma... Uma balada, vá, uma balada escondida, assim como uma guitarra meio à Dylan, mas ao mesmo tempo tem muitas coisas eletrónicas em cima a acontecer que escondem um bocado essa parte. É uma canção assim um pouco triste, um bocado negra também. É uma música que fala sobre... Parece meio clichê, mas é a dificuldade de pertenceres ao mundo que está à tua volta, mas também a falta de vontade de querer pertencer. E por isso é que eu também quis fazer um vídeo de skate para acompanhar esta música, porque foi muito o skate que me ajudou a curar estes sentimentos, assim, mais downy, que me fez ver as coisas de outra maneira e que me fez conhecer pessoas da música também com quem eu quero tocar mais tarde. E então pronto, o skate se calhar é um bocado a salvação desse sentimento que essa música traz. E então eu quis juntar as duas coisas e pronto, aí está a explicação do vídeo e da música. O próximo concerto vai ser dia 21, no plano B, no Porto. Vamos apresentar o disco, vamos tocar as músicas todas do disco, vai ser divertido. Olá, eu sou o Nicky Moss e estou aqui na GoSTB.